O lançamento da temporada Mais Araguaia 2023 foi na Praça Cívica, em frente ao Palácio das Esmeraldas. O governador Ronaldo Caiado abriu a coletiva falando da importância da preservação de um dos maiores patrimônios de Goiás. Vocês sabem o trabalho do governo na recuperação do Araguaia, nas cabeceiras do Araguaia. Você sabe a nossa preocupação para a gente resgatar talvez aquilo que é mais emblemático para o nosso estado de Goiás, que é a beleza do Rio Araguaia, o entardecer do Araguaia, são as praias do Araguaia. E nós vamos continuar trabalhando fortemente para que o Rio Araguaia seja cada vez mais respeitado. Ao todo, 300 homens do Corpo de Bombeiros e mais de 100 homens da Polícia Militar vão fazer o trabalho de conscientização e reforçar a segurança nas cidades turísticas, banhadas pelo Rio Araguaia. São bases para as equipes do governo Aruanã, São Miguel do Araguaia, o distrito de Luiz Alves, Britânia, Mundo Novo, Nova Crixás, distrito de São José dos Bandeirantes e Aragarças. Os novos postos operacionais têm em média 12, 13 bombeiros fazendo serviço diário, onde existe um serviço preventivo, entrega de folders, explicando para o turista que ele não está em um ambiente de clube, ele tem água, mas ele está em um ambiente de rio, ou seja, é um ambiente que ele tem algumas peculiaridades. E nós orientamos bem essas peculiaridades dentro do rio, navegação, questão de digestão de bebida alcoólica e pilotar embarcações, colete de salva-vida, que é o cinto de segurança da água. Segundo o governo do estado, foram investidos 14 milhões de reais em ações e serviços. E além de muita diversão e segurança, também já estão sendo oferecidos cursos de qualificação, vagas de emprego e consultoria a micro e pequenos empreendedores pela Secretaria da Retomada. Já começou duas semanas levando qualificação profissional, levando crédito, levamos cartões do social, crédito social, quem quiser empreender na região vai fazer os cursos, começa nessa semana, cursos de doces, tortas, saber manusear um peixe, um pescado, todo esse trabalho está sendo feito antecipado. Em relação ao crédito, estamos levando crédito em todos os empresários que querem investir e gerar mais emprego e renda. Segundo o secretário Fabrício Amaral, da Goiás Turismo, mais de um milhão de pessoas são esperadas para a temporada. Cerca de 100 milhões de reais devem ser injetados na economia. Ele ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as secretarias para proporcionar a melhor experiência ao turista. Nós nos perguntamos como é que a família chegaria no Araguaia bem, curtiria o mês de julho principalmente e voltaria bem. Então todo esse trabalho de estado é para as famílias, é para os goianos, a gente tem muito orgulho de trabalhar e apoiar isso. A prefeita de São Miguel da Araguaia disse que os hotéis já estão quase em sua capacidade máxima. A cidade vai receber a segunda edição de um rally internacional de pesca esportiva durante a temporada desse ano. Ajuda a movimentar a economia, cria divisas econômicas. É uma época muito esperada para São Miguel do Araguaia e para Luiz Alves. Porque realmente a gente vê a satisfação nos nossos empresários, nos comerciantes que aguardam esse momento especial.